A Música A Música A Música A Música A Música Boas Youtubers Daqui fala Kappa Force E vou fazer um vídeo de Brobusters Bem vocês já sabem Entrem no jogo Metem o ID E a password Depois vêm aqui ao multiplayer Escolhem o meu channel Depois escolhem uma sala Depois escolhem uma sala Por exemplo esta Eu vou fazer um Zombie Survival Música 3,2,1 Vamos novamente Aqui vem o novo caminho Neste jogo aqui Há vários personagens Como podem ver Eu tenho uma Bala de Rabi na mão E ele tem a Lua de Boxe Há personagens por exemplo Eu é Boxer Eu sou Rabi Existe um Bombeiro Existe um Rocker E existe Escolheu de Base Escolheu o Rei Escolheu o Rei E ao passando níveis Vocês podem desbloquear a personagem E eu já desbloqueei também o Bombeiro E eu já desbloqueei também o Bombeiro Música Tchau! Tchau! O que você já... Devem ter reparado, o jogo tem bons gráficos. E eu recomendo. É muito difícil. Um gajo de IC é mesmo mesmo. Um gajo de IC. Um gajo de IC. Oh! Certo! Não! Ai! Não nos intermédia! Não nos intermédia! Não nos intermédia! Ah! 5... 4... 3... 2... 1... Má! 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 O que é isso? Hoje eu atraso, sinto que apassi Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.